Deixa o like, se inscreve no canal aí, clica em todas as notificações, assim você não perde nada. E vamos lá então saber o que tem de novo na Moto 2. Um novo ano traz novos começos, e isso certamente é verdade para a classe Moto 2 em 2023. O campo está definido para ser preenchido com novas equipes, pilotos e números, proporcionando muita emoção nova na classe intermediária. E aí em 2022 já foi sensacional, você lembra, não é verdade? Com o início da temporada, vamos dar uma olhada no que podemos esperar da competição de Moto 2 deste ano. A próxima temporada de Moto 2 está marcada para ver a chegada de nove novos pilotos, incluindo o atual campeão da Moto 13, Zé Guevara, esse da tela aí, que permanecerá com a Gasgas Aspartim. Olho na Guevara. Sérgio Garcia, que foi superado por seu ex-companheiro de equipe Guevara no título da Moto 3 na última temporada, se junta à equipe Flexbox HP40. Completando o trio de pilotos, subindo está Denis Foggia, que assinou com a equipe Italtrans Racing. Será interessante também ver Denis Foggia na Moto 2. Juntando-se à Moto 2, da classe rainha, estará Daryl Binder, que deve estrear na categoria com a equipe Liqui Moly Husqvarna Intac GP. Ele pulou direto para a Moto GP, vindo da Moto 3, e não deu certo. Ele mesmo disse que não podia deixar de aceitar essa oferta, quem não aceitaria, pilotar na Moto GP. Mas o caminho correto é esse aí, fazer a Moto 2 primeiro, pegar a experiência para não apanhar lá na Moto GP. Aí com uma Yamaha ainda, não tinha nada na mão, o Daryl Binder. O Jack Miller fez esse caminho direto, e deu certo, mas é muito difícil. Bom, onde eu estava, retornando à Moto 2, está Lucas Tulović, que volta depois de competir na Moto E e conquistar o título de campeão europeu da FIM Moto 2 em 2022. Ele dividirá a garagem com o Binder, na Intac GP. Nomes familiares também se juntam ao grid em tempo integral, como o Rory Skinner, que substitui Cameron Balbier na American Racing. Também o Kota Nozane volta para a Yamaha VR46 Mastercam Team, enquanto o Alex Skrigge estará competindo pela MV Augusta Forwards Team. E o Borja Gomes se juntará à Fantic Motor em tempo integral, após duas participações como substituto na Moto 2 em 2022. Vários pilotos também optaram por uma mudança de cenário em 2023. Uma das maiores mudanças da entre safra é a troca de Albert Arenas pela Gas Gas Aspar pela moto Red Bull KTM, sob direção do Aki Ayo, onde o campeão de Moto 3 em 2020 será parceiro vencedor da Moto 3 em 2021 e estreante do ano na Moto 2 em 2022. Pedro Acosta. Acosta é outro que estaremos de olho. Depois de correr com a Liqui Molli Intac GP durante sua temporada de estreia, Jeremy Alcoba voltou ao ambiente mais familiar da Grecine Racing em seu segundo ano, enquanto Lorenzo Dallaporta trocou a Itaul Trans Racing pela Pertamina Mandalica SAG Team. Celestino Vietti, um dos favoritos ao título no início da temporada, também terá um novo apelido de equipe para 2023, já que a VR46 Racing Team do Valentino Rossi na Moto 2 se torna a Fantic Motor em uma nova colaboração. Também veremos alguns pilotos com um novo número na frente de suas máquinas. Sendo mais notável, o Rook of the Year, o Rook do ano de 2022, vai mudar de 51 para o seu preferido 37, visto pela última vez em sua moto quando conquistou o título da Moto 3. Claro que estamos falando do Pedro Acosta. Será que terá sorte novamente na luta pelo campeonato da classe intermediária em 2023? Certamente Pedro Acosta é um dos nomes que nós estaremos de olho, né? Marcos Ramirez é o único autopiloto a mudar seu número, revertendo seu antigo número 42 para o número 24. A classe Moto 2, em 2023, promete ser uma das temporadas mais emocionantes até agora, com uma série de pilotos prontos para agir as coisas na pista. Os campeões em título e os recém-chegados estarão lutando para o primeiro lugar, com os pilotos trocando de equipe e retornando a ambientes familiares. Com tantos novos desenvolvimentos e histórias a seguir, a próxima temporada certamente será repleta de surpresas, drama e corridas emocionantes. E claro, nós estaremos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras. Vamos trocar aqui para a Moto 2. Lucas Tullovic, da Liqui Moly Husqvarna Intac GP, Sandilan Kelly, American Racing, Kota Nozane, Yamaha VR46 Master Camp Team, Barry Baltus, RW Racing GP, Sérgio Garcia, Flexbox HP40, Felipe Salah, Grafini Racing Moto 2, Celestino Vietti, Fantic Motors, será que vai ser o Celestino? Começou muito bem no passado, depois não deu no coro, né? Tony Arbolino, ELF Mark VDS Racing Team, Daryl Binder, Liqui Moly Husqvarna Intac GP, olho nele também, né? Tem por que não experiência de Moto GP, né? Olho no Daryl Binder, Joey Roberts, cara, isso vai ser um campeonato que eu estou prevendo aqui, meus amigos, todos eles, né? Joey Roberts, Italtrans Racing Team, Alex Skrigi, MV Augusta Forward Team, Manuel Gonzalez, Yamaha VR46 Master Camp Team, Lorenzo Dallaporta, Pertamina Mandalica SAG Team, Alonso Lopes, olho nele também, né? Speed Up Racing, outra fera, Sam Lewis, veteranaço aí, Sam Lewis, melhor dizendo, né? ELF Mark VDS Racing Team, Marcos Ramirez, MV Augusta Forward Team, Borja Gomes, Fantic Motor, Isa Guevara, Gasgas Aspartame, e aí, Isa Guevara? Podemos confiar em você? Rory Skinner, American Racing, Sompkia Chantra, e Demtsu Honda Team Asia, Pedro Costa, Red Bull Katemi Ayo, essas duas feras aí, elas trouxeram muita emoção, né? Aaron Kaner, o homem que mais cai na Moto 2, Flexbox HP 40, a equipe deu mais uma chance pra ele, Jeremy Alcoba, Grecini Racing Moto 2, Fermin Aldegger, Speed Up Racing, Bo Benzneider, Pertamina Mandalica SAG Team, Dennis Forja, Italtrans Racing Team, Albert Arenas, Red Bull Katemi Ayo, Ayo Gura, eu já tava pensando aqui, cadê o Ayo Gura que eu não tô vendo na lista, será que tiraram ele da Moto 2? Não é possível, mas tá aqui, o vice-campeão que botou fora o título na penúltima corrida do ano passado, acontece né, Ayo Gura, e Demtsu Honda Team Asia, Zonta Van Der Garber, RW Racing GP, e o Jake Dixon Gas Gas Aspartim, essa é a galera, meus amigos, que fará parte da Moto, da Moto 2, em 2023, tem mais comentário? Tem comentário sobre o Moto 2? Ah, deve ter né, vamos ver aqui, pegar o nosso chat, Alô, comatora Brasil, tomara que o Ogura não teime demais, como fez em Sepang 2021, tava liderando o campeonato, na posição que tava, aumentaria a vantagem, só precisando administrar, 2022, você quer dizer né, ano passado, é isso que eu falei agora há pouco, é verdade, botou fora o campeonato, era só administrar, é isso aí, exatamente, comatora Brasil, Pedro Acosta, aposto nele, como principal postulante ao título, eu não diria mais principal, diria um dos principais, mas, é nome ao título, com certeza, Vietti adotou o número 13, na sua carenagem, e deu ruim, de liderança folgada, no início do campeonato, pra constantes quedas, e quedas de meio pro final, é verdade, outro que colocou fora, o campeonato começou muito bem, mas depois, também não deu no couro, é, meus amigos, esta então, são as feras da moto, dois, e claro, estaremos lá, fazendo a cobertura completa, inclusive, com a narração das corridas, último assunto, imagem, relacionada na tela, Álvaro Bautista, classifica adversários, do Mundial Superbike, e não foi meigo, com Jonathan Ray, aí a imagem relacionada, na tela, que vai, voltas, 8 ,